Olá pessoal, agora nós vamos falar de uma ferramenta bastante poderosa. Parece simples, mas ela pode nos ajudar bastante, que é o aqui e o ali. O aqui é onde eu estou, o ali é o lugar para onde eu vou. Eu tenho sempre uma bolha formada pelo aqui e outra bolha formada para o ali, que é uma bolha maior. Então, normalmente, se eu estou em um gramado aberto, por exemplo, eu construo uma bolha meio psicológica, para eu ficar mais aconchegado. E desse gramado eu vejo uma paisagem ao longe, que faz parte então de uma outra bolha que engloba essa bolha menor. Se você está, por exemplo, conversando com algumas pessoas, você acaba não notando mais aquele enorme espaço em que você está inserido, inclusive bastante alto, com a bobada celeste como teto. Você acaba fazendo uma inter-relação e criando uma bolha, vamos dizer assim, virtual. O mesmo acontece se você estiver jogando bola, jogando vôlei, jogando frescobol. Então, dentro de um não lugar, você pode criar um aqui aconchegante em função dessa inter-relação entre as pessoas. Outro dia, um seguidor do canal me perguntou o seguinte, essa bolha é o campo de visão? Eu disse não. O campo de visão engloba o aqui e o ali. Agora, imagina o seguinte, você está no alto de um morro, debaixo da copa de uma árvore, que te ajuda a construir essa bolha de aconchego, olhando uma paisagem longínqua. Isso é muito gostoso, porque você está relativamente protegido, olhando então uma paisagem bastante longa. E é interessante notar que toda paisagem longa, você tem bastante céu e um céu baixo, né? O céu se encontra lá no horizonte. Quando você tem uma vista curta, normalmente é porque você tem barreiras e o céu está mais alto. Mas olha que interessante, eu posso estar aqui e ter um ali que é previsível, eu já estou enxergando um ali, mas eu pode ser também, por exemplo, eu estou numa rua curva e eu sei que eu vou encontrar uma coisa que eu ainda não sei muito bem o que é essa coisa. Então, é um ali meio inesperado, é um ali da surpresa. E eu me preparo para essa surpresa. Outra coisa ainda, o aqui e o ali, ele muda conforme determinadas razões. Por exemplo, na Avenida Paulista, você tem um trânsito muito forte. Esse trânsito faz uma espécie de muro, de muralha intransponível. Para atravessá-la, você precisa ir na porta. A porta dessa muralha, obviamente, é a faixa de pedestre, você tem que esperar o farol abrir e você atravessa a avenida. Então, o ali, ele é meio complicado de você atingir. Mas se você for no final de semana, a Avenida Paulista está fechada ao trânsito e aberta apenas para os pedestres. O ali é muito mais próximo, é muito mais fácil de ser atingido. porque você pode atravessar a avenida a qualquer momento, em qualquer lugar. O aqui e o ali é um conceito dinâmico. Ele está relacionado à movimentação da pessoa na paisagem. Então, eu estou aqui, vou para o ali, e o ali vai se tornando aqui. Parece uma bobagem, mas aquilo que eu enxergo ao longe, de repente, eu começo a enxergar de uma maneira mais próxima, com mais detalhes. Então, eu posso ter, por exemplo, uma floração ao longe e quando eu chego próximo, eu ter a beleza da flor. Então, essa relação deve ser pensada. É um conceito bastante interessante. Não é muito fácil de usar, mas vale a pena. Um grande abraço para vocês.